Nesse fim de semana, uma das quatro vítimas de um acidente que aconteceu na quinta-feira à noite na rodovia que liga São Sebastião do Oeste à MG 050. O supervisor industrial Acácio José Gomes Neto, de 42 anos, estava internado no Hospital São João de Deus desde quinta-feira. Ele era um dos quatro ocupantes deste prisma atingido pela carreta que invadiu a contramão. O corpo de Acácio foi velado no sábado no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis, e sepultado ontem em Fraiburgo, interior de Santa Catarina, a sua cidade natal. A Avivar Alimentos divulgou uma nota e lamentou a morte do funcionário, que fez parte da construção da história da empresa. Sentimentos a todos os funcionários da Avivar, os amigos, porque, além do Acácio, os outros três feridos no acidente também são funcionários da Avivar. Eles voltavam do trabalho, dois deles continuam internados, mas estáveis, um deles já recebeu alta, o motorista da carreta e o passageiro que se envolveram nesse acidente não ficaram feridos. Os nossos sentimentos a toda a família, a Avivar. Então, vamos lá.